Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Cláudia. Seja bem-vinda aí no meu canal. Beijo ao pé, se for não for inscrito. Agora se inscreveu, deixe seu like e bora pro vídeo. O vídeo hoje é de rotina da noite, tá? Já cheguei de serviço, fui no mercado com André e Miguel. Vou mostrar aqui quem já comprou o presente de Miguel antecipado. Esse macho grande, ó, foi R$60, né? Já antecipado de Miguel, o presente das crianças. Até segunda-feira, dia 12, dia das crianças. Aí eu fui... Não, já ganhou o presente. Aí eu comprei quatro leitos condensados, tá? Esse Glória. Dois cremes de leite, esse cativa. Comprei duas bandejinhas de morango, fazendo a nossa receitinha. Comprei dois plaquinhas de Danone. Comprei isso aqui também pra Miguel. Três leites, o cereal dele, que não pode faltar, né? Comprei esse azeite aqui que eu gosto, ó. Isso aqui. E comprei carne também, né? Comprei... É... Cochão mole, comprei as maçãs, alface. Comprei esse kit aqui de salgadinho, tá, Miguel? E o principal, esqueci de comprar sabonete. Olá, meninas. Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Claudio. Sejam bem-vindos aí no meu canal. Desde o pé, se você não for inscrita, vai escrevendo, deixando o seu like, tá? Compartilhe com seus amigos, tá? E é isso. O vídeo hoje é de comprinha. Fui no centro, cheguei agora. Eu não mostrei pra vocês que tava chovendo. Deu nem mó pegar a celular chovendo. Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Tá? Esse ovo aqui, ó. Que ele vem em um carrinho, né? Vai transformar. Miguel, eu amo essas coisas. Comprei, foi R$10,00. Aí Miguel vai abrir. Depois nós... Ah, mostra, abrindo. Vou mostrar aqui, ó. Aí eu comprei também aqui, ó. Investi na minha mini confeitaria. Eu comprei um... Meninas, aí, ó. Comprei essa toalha, tá? Pra tá colocando na mesa, pra tá bem... Ficando bonitinha pra gente gravar os vídeos. Eu achei linda ela. Paguei R$15,00 em um metro, tá? Aí eu comprei também... É... Essa espátula que eu tava precisando foi R$10,00. Que a minha já tá acabadinha. Deixa eu abrir. Já tava meio acabadinha, eu comprei. Aí aqui eu vou até mostrar mais coisas que eu comprei. Aqui eu comprei potinho, tá? Pra fazer os bombons de... Bombons de potinho. Então... Eu paguei R$7,25. Vou mostrar mais o que eu comprei. Comprei dois pacotes de chocolate, tá? Ui! Eu comprei esse meio amargo e o outro ao leite. Porque aqui eu quero fazer brownie. Eu testei essa semana aí a receitinha. É... Eu nunca tinha comido, né? Mas minhas colegas dizem que ficou bom fazer novamente pra tá vendendo. Aí caiu aqui o outro. Eu comprei esse meio amargo. E esse ao leite. Olha! Esse ele tá montando os carros. O Miguel vai montar o carrinho. Quando ele terminar eu volto com vocês. Aí eu comprei também umas forminhas de pirulito que eu vou tá doando, né? Pro dia das crianças aí. 50 pirulitos. A menina tá recadando doces pra dar pras crianças, né? Aqui carente da nossa... Aqui da nossa... Como é que fala? Do bairro, né? E comprei também essas forminhas aqui de trufinha pequena. Foi R$0,75 cada. Aí, meninas, pra mim tá colocando em cima do pirulito de chocolate. Eu comprei esses confeitos aqui, ó. Bem lindo, né? Eu amei. Tava na promoção de R$5,95. Tava em conta e eu aproveitei. Aí, aqui eu comprei esse saquinho próprio pra mim tá enrolando a balabaiana, tá? Eu paguei R$2,95. E comprei mais palitinho que aqui tem, mas eu comprei mais. E comprei... Deixa eu mostrar. Opa! Três coquinhas pra Miguel. Uma coquinha... Ele já tomou coquinha e uma coquinha. Foi, eu comprei três coquinhas. Ó, tá vendo? Aí, Miguel tinha comprado esse daqui, ó. Esse daqui é uns traquinhos, sabe? Que estoura no chão. Aí, essas coisas tudo aqui, ó. Deus sabe quanto? Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é um pouquinho que tá no super caro. Deu R$58,90. Tá? Essas... Essas... As minhas mercadorias, tá? E meu investimento, né? Com o meu lucrinho que eu tive. Aí, lucrinho, né? Eu comprei essa toalha, né? Hoje, essa espátula. Aí, se você começa mais a investir em coisas melhor, né? E aqui é o pote do bombom do Nordeste. E é isso, meninas. Aí, eu vou mostrar também a roupa, né? Das crianças que eu comprei também. Os presentes do meu sobrinho, né? Eu vou mostrar pra vocês. O presente de Miguel, o Miguel vai pegar já. Antecipado que eu peguei. Pra ele. O Miguel tá montando, galera, ó. Ó, o Miguel tá montando, galera. Vai dar a cabeça e sair, viu, Miguel? Eu vou mostrar o que a gente comprou lá no Torra Torra pra dar o presente pra o sobrinho, tá? O Miguel já ganhou o presente dele antecipado. Isso aqui, o André comprou uma ferramenta pra ele. Eu não vou mostrar. Ó, olha, meninas. O André ganhou um brinde no Torra Torra. O Mickey, vou abrir pra nós ver. Ó, eu abri, ó. Aí, aqui, o adesivo pra criança montar. Foi de brinde lá no Torra Torra. O Miguel depois faz isso, né, mãe? Deixa eu tirar uma foto pra não botar na capa. Aí, agora, eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou pra dar o presente, né? Show! Foi no Torra Torra, tá? A partir de três peças, a outra é grátis. Comprou-me esse vestido aqui, ó, pra minha sobrinha, pra Melina. Lindo esse vestido. Ó. Deixa eu abrir ele aqui. Ó. Bem lindo, tá? A André que comprou pra ela esse vestido. Foi a André que comprou. Nós vamos rachar, né, tudo. Aí, comprei essa blusa aqui pro meu sobrinho Caio. Do... Não sei quem é... Super Homem. Comprou-me essa aqui do Super Homem pra Caio. Aí, comprou-me essa daqui pra minha sobrinha, Valentina. Ó, eu paguei essa daqui. Eu não vou falar quanto eu paguei. Aí, comprei essa pra Miguel, ó. Vamos abrir. Ó. Da Patrulha Canina. Vamos abrir, mãe. Linda, né? Onde está? Só que eu acho que o short não vai dar. Olha que linda, da Patrulha Canina. Quem tá ajudando a Miguel é o pai, ó. Não sei, mas ele não consegue. É muito pequenininha essas peças. Meninas, olha. A André conseguiu montar com o Miguel, ó. Tá vendo, ó? Ó. Ele é lindo os carrinhos, né, Miguel? Aham. Eu vou brincar de corrida. Ah, vou brincar de corrida, toma. Para a gente almoçar, a gente vai começar o que é a Carajé. A gente vai mostrar pra vocês, ó. Vem bem sacadinho, mas eu tô achando bem pequenininho, viu? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Nem tudo que você vê no Facebook, né, no Mercado Livre. Olha só o que é isso. Olha isso aqui. Meu pai, perna. Deixa eu ver, então, ver. 40 reais num negocinho desse. Não vê se tá bom, né? Pode ser que a cara não esteja boa, né? Mas esteja gostoso. Bora ver. Mas só pela cara não me agravei, não. Hum. E eu? Oxi, 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 oxi. Não, isso não é a Carajé. Ó, é bolinho de chuva. Bolinho de chuva. Vamos ver isso aqui. Hum. Perdeu. Perdeu. Vamos ver se tá bom. É um bolinho de chuva que ela fez, né? Isso aqui não é a Carajé. Hum. Hum. 10 pontos é caro. Não vale 20 reais isso aí, tudo aí. É, tá gostoso. Mas não é a Carajé, não. Isso aqui é bolinho de chuva. É, não. Tá gostoso, papapá. Esse é amarelo. Não, tá gostoso, André. Só que o... Ah, não é, não tá me dando muito, né? É. Você não saiu. Ó. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Cláudio. Sejam bem-vindos aí no meu canal, tá? Meus amores. Hoje é domingo, tá? É, eu vou tá fazendo hoje os pirulitos de chocolate, tá? Pra tá doando pras crianças, tá? Que a menina aqui vai fazer uma festinha ali das crianças. Tava pedindo doação, aí eu falei pra ela que eu ia dar 50 pirulitos de chocolate. Aí, então, vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Vou mostrar um pouquinho do meu domingo também pra vocês, tá? Vou mostrar tudo pra vocês. Já tem brigadeiro branco e chocolate mesmo, normal, pra mim tá fazendo, tá? Eu vou mostrando pra vocês. André foi comprar pão, tá quase chegando a gente tomar café. Miguel tá tomando dedeira. André chegou agora. Eu fui comprar pão, eu chego agora. E é isso, vou tomar café, mostrar pra vocês no café. E mostrar um pouquinho da minha rotina e fazer nos pirulitos também, tá? Minhas, eu vou preparar o pão. Vou tomar café, André, com só o presunto. Tá mostrando minha cara? Não, presunto e mussarela, tá? Ó. O meu presunto e mussarela. A gente vai tomar café. Uma delícia. Tem pão de queijo, só que meu porno tá um pouquinho ruim. Senha fazer o café da manhã especial pra nós dois. Com o pão também, tá? Mas eu vou mostrar aqui um pouco a mesa, como vai ficar. Vou mostrar pra vocês. Vou comprar meu pão, né? Pra mim tomar café. Eu vou comer dois pãos. E eu comi um comigo. O pão tá quentinho. Vou colocar um pouquinho. Mas não que eu comi um pãozinho com manteiga, só com manteiga e tudo, André. Na Bahia era direto, pãozinho com manteiga. Só com a manteiga. Mas era manteiga de gado, né, André? Quando nós comprava. Eu vou passar manteiga aqui em tudo. Quer com manteiga, André? Tem gente virando pra mim, meninas. Vou atender aqui. Vou botar uma mortandela, defumada, mortandela. Desce uma chapinha pra não esquentar, né? A minha ficou na Bahia. Tá bom. Agora eu vou montar e vou tomar café, tá? Meus amores, vem tomar café comigo. Meninas, olha como ficou os pirulitos. Eu não mostrei pra vocês, sabe? Que eu esqueci. Mas olha como ficou, tá vendo? Eu fiz com biscoito, aqueles biscoitos quadradinhos, né? Quase quadrados. Aí ficou parecendo um picolazinho, ó. E fiz também esses redondinhos aqui, ó. Ficou lindo, não foi? Olha. Né? Tá sendo feito com amor e carinho, né? Que é pras crianças. Com as crianças aqui do bairro, tá? Uma amiga minha, amiga da minha amiga, me pediu, tá? Pedindo ajuda, eu ajudei com 50 pirulitos, tá? E é isso. E espera aí, meninas, que vocês tenham gostado.